Quem diria, mesmo com todos os entraves no furacão da pandemia, com restrições severas para viagens aéreas e outras barreiras, existem pessoas, muitos goianos, hein, dispostos a aventurar-se pelo México, país ainda de braços abertos aos brasileiros, à procura de uma sorte melhor nos Estados Unidos, atravessando a fronteira. Alguns, numa análise superficial, acreditam que o atual presidente Biden é o amigão do momento e que agora ser clandestino é mamão com açúcar, pura ilusão, evidente que o democrata não avalizou os rigores considerados desumanos de Trump, mas olho no olho, a situação está longe de ser um mar de rosas. Todos os conceitos de deportação, fiscalização e legislação rigorosa estão valendo. Agindo de forma incorreta, as chances de quebrar a cara são tremendas. Eis o alerta, não acredite nas promessas enganosas. É neste momento que os aproveitadores fazem a festa, às custas da ressaca-areia.